Olá, chamo-me Marcos Castro e nesta apresentação vou-vos falar do novo contexto competitivo onde as organizações atuam. Durante esta apresentação vou também dar-vos a conhecer a minha cidade, o Porto. Para falarmos deste novo contexto competitivo, temos de perceber a importância do marketing no mesmo. O marketing refere-se ao processo de criação de valor para a organização e para o cliente. Por isso, quando falamos em marketing digital, falamos num conjunto de meios, num conjunto de métodos que recorrem ao digital, às plataformas digitais, para a criação deste mesmo valor. É por isso fundamental perceber a crescente importância da internet. A internet, que é uma rede global de computadores interlegados entre si, possui hoje, segundo dados do Internet WorldStats, cerca de 2 bilhões de utilizadores em todo o mundo. Isto quando falamos numa população mundial de 7 bilhões de pessoas, isto é, 2 em cada 7 pessoas do mundo utilizam a internet e esta revolucionou por completo a forma como as pessoas comunicam, procuram, publicam informação, a forma como as pessoas trabalham, fazem compras e vivem. Dá-se por isso uma alteração do contexto competitivo, acente em fatores como a mediatização. Ou seja, passa a haver uma maior rapidez entre a concepção e a implementação de ações de comunicação. A personalização, isto é, passamos de uma segmentação tradicional de mercado para o marketing one-to-one, na quantificação, isto porque a internet é um meio mensurável por excelência, ao contrário dos menais, da televisão e da rádio, uma vez que a medição não é feita sobre amostras, mas sim sobre o universo total, 24 horas por dia. Isto permite-nos também realizar ações corretivas durante as próprias ações. fatores como o envolvimento do utilizador, uma vez que o consumidor deixa de ser passivo, como na televisão, na rádio ou nos jornais, para passar a ser interativo, a melhor relação custo-benefício, o efeito de rede e também a dimensão do mercado, uma vez que nós comunicamos para o mundo. Constituem-se, por isso, novos pilares na abordagem de marketing. Pilares estes assentes em três variáveis. A primeira, uma sociedade da informação, quando precisamente esta informação é o fator crítico do sucesso. Depois, uma organização cada vez mais tecnológica, isto é, que recorre às novas tecnologias, para se poder afirmar num contexto cada vez mais competitivo. Por último, um consumidor mais heterogêneo, mais exigente. Porquê? Porque é um consumidor também dele mais informado acerca dos produtos e serviços existentes do mercado. Temos, por isso, um novo tipo de consumidor. Um consumidor que não tem uma atitude passiva para a informação, mas sim uma atitude proactiva de ir à procura da informação que lhe interessa. Além disso, este consumidor produz também conteúdos, partilha os conteúdos. É, por isso, um pro-consumer, um produtor e consumidor de conteúdos. Além disso, existe hoje um novo paradigma no que refere à compra de produtos e serviços. Hoje, nós, quando nos deslocamos com um espaço físico para adquirir produtos e serviços, nós, previamente, já fizemos uma busca na internet sobre quais as características desses mesmos produtos ou serviços. Já percebemos, já há amigos nossos que os usam, se recomendam ou não recomendam. Isto é, atualmente, as pessoas primeiro procuram online e depois compram offline. Existe, portanto, um novo conceito, que é o conceito de Research Online Purchase Offline. E as organizações têm de perceber como este consumidor age. As organizações têm de perceber quais os canais a utilizar para comunicar, se devem ter uma presença online e que tipo de presença, se devem estar no offline, mas como, ou então se devem estar nos dois lados, numa atitude de complementariedade. Independentemente de tudo o que falamos até agora, não nos devemos esquecer que as pessoas devem ser o foco de qualquer estratégia. Tudo é feito por e para elas. Por isso, qualquer paradigma deve envolvê-las. Não nos podemos esquecer que todos nós somos o 12º jogador. Espero que tenham gostado desta apresentação. O meu site está no ecrã. Deem-me o vosso feedback. E tenham um bom ano do dragão.